Crianças, como vocês estão? Eu sou a Promicaela do Ceicirando Cirandinha, Instituto Anjos Solidários. Vocês estão bem? Estou ansiosa para saber que música iremos cantar e dançar. Estão? Que legal! Então, levanta do sofá ou da cadeira para dançar e se divertir muito com a Promica. Vamos lá? Eu acho que eu vi um galo cantando, eu acho que eu vi um galo cantando, como é bom levantar, ouvindo o galo cantar, é hora de escovar, tem de lavar, tem de fumar o corpo para ficar limpinho, Que coisa boa, eu troco o meu pijama e ponho a roupa preferida, para ficar bonito assim pelo resto do dia, que bom, que bom levantar, que bom, que bom levantar, que bom é levantar. Eu acho que eu vi um galo cantando, eu acho que eu vi um galo cantando, eu acho que eu vi um galo cantar, é hora de escovar, tem de se lavar, tem de fumar o corpo para ficar limpinho, que coisa boa, eu troco o meu pijama e ponho a roupa da escola, Porra, escutar, brincar e ainda jogar bola, que bom, que bom levantar, que bom, que bom levantar, que bom, que bom levantar, que bom levantar, que bom levantar. Ei, acorda, já tá na hora, vamos, e ainda não vai brincar, anda, já tá na hora, anda, aguarda, a gente vai... surpresa a música A música é da barriguinha A barriguinha agradece Quando a gomitinha desce Quando a gomitinha não faz mal Quando a gomitinha é saudável Isso, saudável A minha barriguinha tá doente Comeu muita bala e sorvete Muito doce sem parar Ai, ai, acho que um carinho então resolve Faz um carinho na barriguinha, faz Resolve qualquer dor de barriga Pede pro mamãe e pro papai Eu deixo a barriguinha um pouco à toa Ela começa a melhorar Ai, ai, a fome tá voltando Ai, ai, só penso em coisa boa Ai, ai, só penso em melancia Só penso em melancia Melancia, quem sabe melancia? Só penso em melancia Ai, ai, só penso em Chocolate Só penso em chocolate Ai, ai, só penso em chocolate Ai, ai, só penso em Minha barriguinha Minha barriguinha parece um balão Quando eu como de montão Minha barriguinha quase some Quando eu estou com muita fome Encolhe a barriga, vai Encolhe o máximo que puder Assim Encolhe a barriga Encolhe a barriga Ai, 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 ai Minha barriguinha tá doente Comeu muita bala e sorvete Muito doce sem parar Ai, 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 acho que um carinho não resolve Eu deixo a barriguinha um pouco à toa Ela começa a melhorar Ai, ai, ai Agora irei contar uma história que vocês vão gostar Sobre a formiga E o homem O homem e a formiga Como será essa história? Iremos escutar agora Era uma vez um homem muito cansado de trabalhar Ele dizia Ai, eu trabalho demais Estou farto de tudo Estou cansado Não quero mais trabalhar Só reclamava Dia e noite Como pode? Que homem reclamão? Teve um dia Que ele resolveu Sentar numa pedra Para descansar E Com o pensamento longe Só reclamando Para si mesmo E ele começou a reparar No chão Tinha várias formigas Andando para lá e para cá E sabe o que a formiga levava nas costas? Uma folha enorme Maior que ela Duas vezes maior que ela Três vezes maior que ela E o homem observando de longe E pensativo Eu Sou grande Consigo Pegar Várias Folhas Muitas folhas Uma formiguinha Pequenina Consegue só levar uma folha E olha o tamanho da folha Que ela está levando E ela não para Eu estou aqui desde manhã Já está anoitecendo E a formiguinha para lá e para cá Feliz Contente Trabalhando Sem parar Então O homem Pensou E eu Aqui Eu paro de reclamar Como pode Como pode Eu sou muito egoísta Eu tenho que aprender A dar valor Nas pequenas coisas Eu vou trabalhar Feliz E contente E vou parar de reclamar Você Que nem essa formiga Trabalhadeira Vou Lá Trabalhar E chega de ficar aqui Deprimido Triste Vou é Trabalhar E ser feliz Como essa formiguinha faz E assim acabou a história Que legal Ele aprendeu uma lição Com as formigas pequenas Né crianças Um beijão Até a próxima Tchau 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 Tchau